Deixa eu falar com as minhas amigas que estão aqui hoje, porque olha, as coisas mudaram, né meninas? As coisas mudaram. Você aí de casa, você fazia festinha de pijama? Você que tem da minha idade pra cima, você fazia? Tudo bom com vocês? Bem-vindas, viu? Na minha época, a festinha do pijama era lençol amarrado na cadeira, no colchão, levantava o colchão, era assim também pra vocês, na época de vocês? O negócio evoluiu, não é verdade? Mudou, mudou. Mudou muito. Hoje a gente faz a coisa ficar mais prática, mais fácil, né? E Camila, você trabalha organizando essas festinhas, certo? Isso. Virou uma modinha entre as crianças a festa do pijama? Como é que é? Isso. Hoje a gente faz toda a parte de estrutura da festa, a gente leva a cabaninha, a gente leva os colchões, a gente leva lençol, travesseiro, bandeja. Tudo. Tudo que precisa pra festinha. Tem uma foto aí, pode colocar no ar, produção. A gente leva. Você tem uma ideia do que é a festinha do pijama. Olha isso. Quer dizer, você vai na casa da pessoa, na aniversariante, no caso. A gente vai, a gente monta tudo, deixa tudo montadinho, depois a pessoa só, a mãe só vai pra curtir, só e pra acompanhar a festinha, só. Ai, que delícia. Olha lá, gente, as meninas brincando. Eu ia amar um negócio desse. Amar. Que delícia, né? As crianças aproveitam bastante. Imagina. Elas gostam. E menina, menino, todo mundo faz. A gente tem pra menino e pra menina também. Entendi. Que idade, mais ou menos, tem essas crianças? Olha, a gente já fez de sete, acho que até uns de seis a até quatorze, quinze anos, a gente já fez. Tô brincando. Tá fazendo já. De todas as idades. Entraria fácil, entraria fácil. Não é? Gostoso demais? Com certeza. E quando que a gente dá essa liberdade pras crianças, né? Porque eu acho muito difícil, as coisas mudaram muito, como eu falei. Não é só do lençol pra cabaninha, não. Mudou também o jeito da gente viver, né? O celular, esse imediatismo das coisas. As crianças, a gente fez uma pauta esses dias com oito, sete, seis anos, já querem um celular pra elas, né? Quando que a mamãe pode dar essa independência pra criança? Quando que ela pode falar, hoje você vai poder ir lá na festinha do pijama dormir fora? Tem uma idade certa pra isso? Então, aí nós estamos falando sobre autonomia. Então, é a responsabilidade na liberdade. Então, nós temos que começar desde a primeira infância, sentindo, né? Como a criança age. Então, por volta dos três ou quatro anos, as tarefas que ela cumpre. Então, o autocuidado. Então, ela tem que saber fazer a sua higiene, depois tomar café, levar um prato pra pia. E aí, a gente vai sentindo. Os pais têm, né? Essa sensibilidade de saber a hora certa, de dar essa autonomia para o filho. Então, sentir se a criança já tem essa responsabilidade. Aí, a gente chama de autonomia. É diferente de, por exemplo, eu tenho um bebê de um ano e os padrinhos falam, ah, deixa ele dormir aqui na minha casa hoje, né? Um bebezinho com um aninho, ele não tem ali nem autonomia, nem escolha. Ele simplesmente vai, né? Porque eu falo que é difícil ter criança, porque criança, às vezes, não pode escolher, né? Dependendo da idade. É diferente disso. Um bebezinho, ele vai, numa boa, se a mãe confiar em quem ele estiver cuidando, tranquilo. Quero ir num show, né? Quero fazer uma viagem, vou deixar o neném. Então, supervisão sempre, né? Tem que ter um adulto para fazer essa supervisão. Então, nós vamos ter os limites, né? Relativos às idades. Mas se tem um adulto, né? Em que os pais têm a confiança, pode sim deixar a criança que fique com os padrinhos, né? Com os avós, porque aí são os adultos responsáveis para cuidar. Você falou uma criança de 3, 4 anos já começaria, se a primeira infância, você começa a perceber, né? A gente tem que começar. Já aconteceu de você fazer uma festinha assim? Qual foi a idade mínima que você viu? Olha, já teve festinhas que a gente fez, o aniversário, tá? Hora de 6, 7 anos. Mas às vezes tem um irmãozinho, um primo, que é mais novo e tal, que já dormiu criança de 3, 4 anos já. E vai junto? Vai, porque às vezes já tá acostumado. Tem um irmão que tá lá, tem um primo. São pessoas da família, às vezes, que estão junto, né? E também tem festinhas, às vezes, que a criança vai, fica até meia-noite, uma hora da manhã. E o pai busca, às vezes, se não tá acostumado a dormir, às vezes que fica com um pouco de receio. É, entendo. A criança que vai acordar de madrugada chorando, fica um pouco de medo, combina com os pais. Ó, meia-noite, vem buscar todo mundo e tal, porque às vezes é muito novinho, né? Mas é bem verdade isso que você falou, porque eu lembro do meu filho quando ele era pequeno, né? Eu morria de medo dele acordar de madrugada, dele chorar, ele nunca deu, nunca aconteceu. Mas a gente fica com esse receio, né? E aí, o pai tem que fazer como? Falar pra criança, olha, pode ficar, mas se você quiser ir embora, você também pode ligar pro papai. Ou não? Tem que dar uma forçadinha e falar, vai lá, vai dormir lá, que vai ser gostoso, tchau. Então, tem que ter a coerência. Então, os pais têm que ter a coerência de fala e atitude, né? Então, as crianças têm que ter a confiança nos pais. E os pais explicarem, olha, vai ter a festa do pijama aí, a criança vai falar, eu quero voltar ou não. Então, uma vez ele quer ficar, na segunda vez ele quer voltar, então a gente tem que sentir também a criança, porque às vezes ela pode não estar num bom dia, então quer dormir em casa. Então, a gente tem que ter essa supervisão, que é o que eu falo, né? Sentir a criança no momento como ela está. Mas se você percebe que a criança só quer voltar, não quer ficar, aí é interessante fazer o estímulo, né? Para que a criança, então estímulo positivo sempre, para que a criança tenha até essa independência, né? De ficar e saber que é muito gostoso aproveitar até o final. Não tem problema falar para a criança, olha, se você não quiser, o papai te pega. Isso não influencia em nada. Não vai deixar essa criança insegura, não vai deixar essa criança medrosa, nada disso. Não, sem problema. Pode conversar. É, tem que ter, assim, a coerência, né? De entender ali o significado da criança. Então, num primeiro momento, ele não quis ficar, ok, vamos respeitar. Mas depois, num segundo momento, fazer o estímulo para que fique, né? Porque depois que chega lá na festinha, tá gostoso, aí quer ficar, aí quem sofre é a mãe. Que a mãe fica, aí, mas será que ele tá bem? Mas será que ela tá bem? Será que tá comendo? Será que não vai bater a cabeça? Não é? Porque a gente sempre imagina que as coisas acontecem quando a gente não tá perto, não é verdade? Eu quero saber, aí você de casa, ó, meio dia e 24, já anota o nosso WhatsApp do programa, que é a nossa comunicação direta. Eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho, ao vivo, a festa do pijama. Então, você vai amar essa ideia. E eu quero que você mande o WhatsApp pra mim aqui, falando o seguinte, o que você acha da independência da criança? Você acha que tem que deixar dormir fora quando a criança quiser? Tem que respeitar a uma idade? Ou não? Só vai dormir fora quando a mãe quiser, quando o pai quiser. Tem gente que pensa assim, né? Fala, não, vai dormir fora só quando tiver maiorzinho. Aí... Pode acontecer. Pode acontecer. É, e nós não vamos, tá deixando com que essa criança tenha liberdade de escolha também, né? E nós precisamos direcionar desde a primeira infância até a juventude, pra que ele seja um adulto com autonomia. Senão, aí nós podemos ter também, né, o que a gente chama de síndrome dos adolescentes jovens, nuvem. Que não tem essa segurança, esse fortalecimento emocional. Olha só, eu lembro que eu morria de medo de dormir fora. Morria de medo. Passava até mal. Mas chegava na hora, gente, esquecia tudo. Bom, eu perguntei lá fora pra uma das crianças se ela dormiria fora. Aí ela falou que não. Ela ficou meio assim, não, ela falou que acha que não, né? Ela falou, acho que não. Você viu, né? Ela falou, não sabia. Eu não sabia. E me fala uma coisa, Melissa. Quando a criança fala que nem ela falou ali, ela foi super espontânea, né? Que a criança é assim mesmo. Não sei. O que a mãe tem que fazer? Ela tem que falar, filha, vai, vai ser legal, vai ter suas amiguinhas, vai tá da hora, né? Vai ter suco, vai ter bolo. Ou a mãe tem que falar, filhota? Você que sabe. Então, medo não pode ser paralisante. Certo. Então, muitas vezes a criança sente esse medo nos pais. Então, os adultos responsáveis têm que estimular positivamente sempre seus filhos. E tem que explicar o que vai acontecer. Então, vocês vão lá, vai ter a festa do pijama, vai ter o horário, vocês farão, né? Todas as atividades pra que seja estimulada pra... Que eles tenham vontade de participar. Porque senão, depois gera a tristeza de não ter participado. Então, estímulo positivo sempre. Em todos os momentos. Sem dúvida, né? Porque você imagina, né? Se a gente não tem noção do que é uma festa de pijama, você imagina a criança muito pequena, né? A hora que você viu as imagens lá fora, não é de encher os olhos? Com certeza. Eu queria estar lá. Meu Deus, você não quer ficar sem entrar na barraquinha de jeito nenhum. Imagina uma criança, né? Tem o WhatsApp, ó. É a Thaís que mandou pra gente. Thaís é de Catorduba. Thaís, muito obrigada pela participação. Ela pôs, boa tarde. Quando passei a observar que a minha filha passou a ser responsável e se comportar, eu passei a permitir. Muito bem, Thaís. Muito obrigada por você compartilhar aí a tua experiência com a gente. A Thaís tá correta, né? Ela percebeu na criança. Exatamente. Os pais percebem, os filhos, que eles já têm essa autonomia. Então, aí é um fortalecedor pra que a criança participe sempre. Então, você vai estimular. Mas não esquecendo que nós temos que fazer a supervisão, tá? Na fase da primeira infância, segunda adolescência, nós temos que fazer a supervisão e ver se realmente eles estão seguros em todas as atividades. Agora tem os dois lados negativos, não. Dois lados do não. O pai e a mãe que dizem não. Que nem tem pai e mãe que falam, não, você não vai dormir fora não, de jeito nenhum. Se quiser trazer o amiguinho pra casa, tudo bem. Mas você ir pra fora não. E aquela criança que não quer ir de jeito nenhum. Ela mesma tá decidida e ela às vezes já tá até numa idadezinha legal, mas ela não quer ir. Você acha que tem que se preocupar, que atitude tomar? Então, nós temos que ter essa coerência de entendimento do porquê desse não. Então, às vezes, pela fala dos pais de não, né, deixarem. Então, nós temos que explicar o porquê do não. Pras crianças da atualidade, a partir do ano 2000, nós temos que explicar o porquê sempre. Não, não é como na nossa época, você falou, né, que os pais falavam não e ponto, acabou. Não, pra agora nós temos que explicar todos os porquês pras nossas crianças, pra eles terem esse entendimento. E aí, no caso, se a criança, pra todas as atividades, não quer ir, aí procurar um profissional, né, capacitado pra entender o porquê de tanta negação. Muito bem. E a mãe que tá na casa lá das barraquinhas recebendo as crianças, né, porque isso também eu sofria quando eu recebia os amiguinhos do meu filho dentro de casa. Porque você não conhece aquela criança, né, você não sabe o que ela come, você não sabe como ela gosta de dormir, você não sabe se ela tá com vontade de ir no banheiro. Enfim, essa mãe também dá uma sofridinha nesse caso, né, como fazer com que as coisas sejam bem naturais? Então, eu enquanto mãe, né, e profissional, tem que ter a leveza mesmo, né, de perguntar pra mãe, ter sempre um contato, né, caso a criança passe mal, não se sinta bem, saber o que a criança gosta. Então, fazer um checklist mesmo pra ver o que... Uma fichinha de cada criança ali. Exatamente, mas rapidinho, né, pra gente saber e qualquer coisa ter os telefones, né, pra acionar esses pais, pra chamá-los, né, pra vir buscar. Lógico, né, tem que tentar se cercar, né, caso aconteça alguma coisa. De toda a segurança. Ó, a Isabela de Birigui também mandou um recadinho pra gente. Oi, Isa, beijo pra você. Ela foi assim, sou professora de educação infantil, achei importante frisar a autonomia que os pais podem e devem dar aos seus filhos. É de extrema importância os pais demonstrarem autoconfiança aos filhos, pais confiantes, crianças confiantes. A Isa falou bonito, né? Perfeito, crianças confiantes e seguras, que é o que nós precisamos, né, de que as crianças tenham essa segurança. Então, os pais passam a perceber que essa criança já tem, né, essa segurança pra deixar sair. Então, nós vamos começar a fazer um tipo de uma visita guiada. Então, ele vai começar a buscar alguma coisa ao supermercado, que é aqui perto. E a gente vai sentindo, né, essa segurança do que deixar os filhos fazerem ou não. Às vezes, eu fazia isso com o meu filho, eu ia no banco, eu parava na porta do banco, ele já era grandinho, né? Eu falava, desce e pega a fila pra mamãe, enquanto eu estaciono, né? Então, ele ia, entrava, ficava lá na fila, bonitinho. Então, a gente pode ir soltando as crianças ao pouco. Eu acho que os dois extremos não são legais, o não e o sim toda hora. Exatamente. Nós temos que ter limite, né? Desde a infância, as crianças precisam entender que elas têm limites. Elas têm direitos e deveres. Então, os direitos, brincar, aproveitar a vida, mas os deveres, as tarefas do dia a dia, desde muito pequenas. Então, desde a primeira infância, como eu falei, a gente tem que dar as pequenas tarefas pra que eles sejam adultos autônomos. Muito bem, adorei. É isso aí, gente. É fácil. Na hora que a gente pensa em falar com as crianças, parece que não, mas elas estão tão espertas e captam tudo tão rápido que na hora que você falar, o negócio já tá fácil, né? Que delícia, né? Tem que deixar dormir fora, gente. Ai, a vida é tão rápida, né? Passa tudo tão rápido. Você não acha, Cláudia?